Olá, Mota. É com grande satisfação que lhe escrevo. Não perco meia hora com Mota por nada. Suas análises são bastante acertadas e você é muito calmo e ponderado e sabe o momento certo de se indignar com as atrocidades que estão sendo cometidas no Brasil em nome da abre aspas democracia. Já li pela Amazon o seu primeiro livro, Ou Ficar a Pátria Livre, e também já li Os Inocentes do Leblon. Tenho o livro, comprei na sua livraria o livro Emburrecimento Programado, que já li e é ótimo. Pretendo ler A Construção da Maldade, assim que terminar outras leituras. Também já li vários livros do Olavo de Carvalho. Aprender nunca é demais. Muito obrigado, Ângela Pena, pelo Superchat. Moro em uma cidade com cerca de 90 mil habitantes. Sou de uma família humilde e numerosa. Com sete filhos, meu pai e minha mãe lutaram com dificuldades para nos manter. Ele era gari e guarda municipal. Minha mãe foi faxineira e doméstica. Só consegui estudar depois que me casei e consegui pagar os meus estudos. Sou professora de língua portuguesa da rede de escolas do Estado. Leciono para o ensino médio e fundamental. A escola onde trabalho tem cerca de 850 alunos e uns 50 professores. Entendi a duras penas que o sistema se reproduz em escalas maiores ou menores, a depender do grupo social. Uma escola não é diferente. O poder está ali reproduzido. Se você não pensa como eles, se não se adapta ao sistema, você é ridicularizado, alvo de chacotas, tratado como um ser inferior. Você é ignorado, sua fala é interrompida, seus projetos são boicotados e você é vigiado e controlado. Mas tudo é feito de forma velada. São sorrisos tortos, trocas de olhares, conversas à meia-voz, que são interrompidas quando você chega. Eles montam grupos de WhatsApp, fazem reuniões fechadas somente entre eles, conversam por códigos, com piadinhas que a gente que é de fora não entende. A maioria dos professores, você pode imaginar, é de esquerda. Os poucos que restam se omitem. Não conseguem se posicionar por medo ou por comodidade. A equipe da minha escola, a diretora, os três vice-diretores e as três supervisoras são petistas até a raiz. Portanto, são coniventes com a inserção das pautas de esquerda no planejamento que é imposto pela Superintendência Regional de Ensino. É quase impossível elaborar aulas de forma autônoma, com conteúdos específicos. Somos sobrecarregados com projetos para resgatar a cidadania, combater o racismo estrutural, empoderar as mulheres, etc. Embora tenhamos um governador que não se identifica com as ideologias progressistas, ou ele não se preocupa com o que ocorre nas instituições de ensino, ou não consegue verificar que o emburrecimento programado e a guerra cultural acontecem a todo vapor nas escolas. E nós, professores que não concordamos com isso, não temos força suficiente para ir contra o sistema. É muito triste ter que deixar passar de ano alunos que não têm a menor condição. Que leem mal e mal escrevem e, consequentemente, mal pensam. Mota, o que será dessa sociedade? O que será desse país? Há algo a fazer, além de orar e pedir a Deus que se compadeça das futuras gerações? Assinado, uma professora aflita e impotente. Peço a gentileza de não expor o meu nome.